A data de hoje é o segundo baer que está fazendo intensificação do policiamento para a cidade de Santos, da Baixada Santista. Agora a gente vai fazer uma incursão numa comunidade denominada Mão de Seco, conhecida pelo tráfico de drogas. Muita cautela no local, diversas ocorrências de troca de tiro, inclusive com os policiais do baer. Então todo cuidado é pouco no deslocamento até o ponto de tráfico. Só vou pedir que você apague a cruz agora. A gente está se aproximando do local para a nossa segurança. A equipe se aproxima do local. Segura, 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 segura. Venta a guarda aí, volta a guarda aí. Faz aqui, ó. Ai, não sei que eu não, ó. Fica aqui, velho. Os policiais fazem uma incursão a pé. Calma aí, calma aí. Olha o Beto, olha o Beto. Para o carro, para o carro. Olha o Beto, olha o Beto. Olha o Beto, João, olha o Beto, João. Se abriga aí, ô ô ô ô. Esse moleque aí, pô. Ô, moleque, desce daí. Segura ele aqui, ó. Segura ele aqui, Joe. Segura ele aqui, Joe. Um suspeito é averiguado quando tentava se evadir usando um carro de aplicativo. O que você veio fazer aí, mano? Devar umas caminhadas ali, Joe. Umas caminhadas? Que caminhada? Troca o papo, troca o papo. Troca o papo, né? Droga. O que tem ali, mano? Tem droga, velho. Tem quanto? Tem sete. Sete? Sete kit? Sete mil. Sete mil em droga? Pode ir, palma. Você já foi pra fundação já? Não, cara. Sem esculpar, tá ligado? Troca o papo, tá ligado? Então vou ver. Já tinha que fazer aqui. Já é sujeito homem, já, né? Sou, pô. Demorou. E esse mano aí? É o BN. Tá de laranja? É de laranja. É, praticamente de laranja, né? É. É isso, pô. Segura, segura. Tem dinheiro, mano? Pô, eu que tava no meu bolso aqui, eu que tava ali dentro do maço. Era isso, né? Quem pediu pra você fazer essa caminhada aí? Hã? Quem que pediu? O mano daí, digo, que eu tô aí do BN. O mano daí? É. Isso aí eu não conheço não, tá ligado, mano? Direi, direi. É mais por causa que eu tava precisando mesmo, eu não pediu. Entendeu. Essa tatuagem aqui é o quê? Pô, eu fiz pouco tempo, vai sair. Significa o quê isso aí, irmão? Pô, não sei o que significa não, velho. Vai chorar agora e depois? É. E você ia ganhar quanto pra fazer essa fita aí? Pô, isso aí que tá no massa aí, ó. Não, tu ia ganhar de dinheiro, quanto? Então, é o que tá no massa ali, trocado ali, né? Tem quanto lá? Tem uns 80 mil, ó. 80 mil pra fazer essa caminhada? Ia levar pra onde? Lá pra PG. Lá pra PG? Que quebrada lá? Pô, se a quebrada é... Praia Grande, lá perto da... Não, mas você ia falar qual rua pro Uber aí? Ah, não, isso é da direção, tipo, lá pra PG, tá ligado? Você tá com o falador aí? Não. Não? Não, não. E você ia se comunicar com os caras como? Não, daqui eu já ia ir direto. Na bala, direto já? É, eu já ia ir direto. Fita certa já? É. Entendeu. Tinha um curado aí, o prato, né? É, o menino aqui, ia fazer um transporte de drogas aí pra região da Praia Grande. Foi abordado aqui em Santos, na região do Rádio Clube, né? Comunidade aí conhecida como Mangue Seco. Segundo informações dele aí, o indivíduo abordou ele aí dentro, pediu pra ele fazer o carreto da droga e ia ganhar em torno de 80 reais. Então, na função do transporte pro ponto de venda, então. Exato. O carro totalmente descaracterizado, sem chamar muita atenção. Então, geralmente vai mulheres, crianças. Nesse caso aqui, informaram o motorista do Uber que viria uma mulher, possivelmente uma mulher e esse garoto. O que dificulta aí é a abordagem, porque não suscita nenhuma suspeita, né? Tivemos aí a sorte de detê-lo aí no momento que ele embarcava, né? Ao visualizar a equipe, demonstrou extremo nervosismo e já embarcou no Uber. Aí conversa com o motorista, afiançou que não sabia nem que a droga tava junto com o... Droga, muita droga. Levanta lá pra Prairanga, ó. Ele... 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 Pega o documento dele e vai lá pro primeiro de sábado, fala, por favor. Filho, e aí, filho? Ele não fez isso por mim, filho. Já é a primeira vez perguntando aí, senhora. Hã? Ele falou que já fez algumas vezes, já. Filho, eu te dou tudo, eu faço faxina, filho. O que é que tem teu irmão pequeno? O que é que tem teu irmão, se eu não quer isso, mas você bateu na porta. Bata tá bem, enquanto eu não fazia isso, moleque. Olha que eu me cremei, não passando mal. Eu vou doente de cama, é muito do teu corpo, moleque. O que é que eu faço contigo, caralho? Tá tudo, Bercutinho. Fala pra sua mãe, Bercutinho. Olha se você tá bem. Olha se você tá tudo bem. Não sei, não é isso. Tá bom, fica tranquila, fica tranquila. Só se preocupa ainda, agora. Como é que sabe? Vê lá o que a senhora pode fazer agora. Vai pra lá. Vai pra lá, c****. Vai pra lá? Tá bom, só fica calmo, entendeu? Estávamos em patrulhamento na comunidade Mangue Seco, na região de Santos. É um indivíduo avistar a viatura, demonstrou de tudo suspeita, adentrando o Uber. Realizado a abordagem, foi encontrado grande quantidade de drogas e dinheiro. Foi encaminhado mesmo ao central de flagrantes na cidade de Santos, onde permaneceu aos cuidados da justiça. E aí E aí E aí E aí E aí